E aí, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos, vamos atualizar a agenda de lives para hoje. Hoje, sábado, dia 24 de abril, tem live para você curtir, vai comentando aí, deixa aí seu comentário, qual é a sua melhor live para hoje. Vamos conferir as lives de hoje, se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários, sem mais enrolação. Vamos conferir a agenda de lives de hoje, confira. E às 15 horas você vai curtir uma super live neste sábado, a live do Luanzinho Moraes, que dará início às 15 horas no YouTube. E você não vai perder a super live do Luanzinho, já vamos atualizar a próxima live para este sábado. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima live para este sábado. Durante o dia você vai curtir a live com o Curso de Imaginar, que rola no YouTube durante o dia, para você curtir aí. E já vamos atualizar a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live e vamos para a próxima live em seguida. Confira. Você vai curtir também uma super live às 16 horas, a live das garotas. Com garota sertaneja para você curtir a super live. Às 16 horas também rola no YouTube. Ainda você vai curtir a live do Ranieri Gomes, como João Lima, também Batista Lima e Pedrinho Pegação para você curtir. Também Fabinho Sofrência. Uma super live, só Deus cala nossa voz e você não vai perder. E também você vai curtir a live da Carla Alves, que dará início também às 16 horas no YouTube. A live de aniversário da Carla Alves. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sábado. Escreva no comentário. Você vai curtir também uma super live com Canidé Moreno e muito mais outras atrações também no mesmo horário às 16 horas para você curtir também no YouTube. Vamos atualizar a próxima live para este sábado. Você vai curtir também uma super live de churrasco com Zeneto e Cristiano às 16 horas também no YouTube. E aí, é a sua melhor live para hoje? Comenta aí. Escreva aí nos comentários. Qual é a sua melhor live para hoje? É Zeneto e Cristiano? Não deixe aí nos comentários. Já vamos atualizar a próxima live para este sábado. Você vai também curtir uma super live às 17 horas, forró beijando. Você vai curtir a live do Túlio Milionário, que dará início às 17 horas, perdão, também no YouTube. Também às 17 horas você vai curtir uma super live às 17 horas com forró maior para você curtir a live história. Continua com forró maior. Vamos para a próxima. Você vai curtir também às 18 horas uma super live, a live do Douglas Pegador também, neste sábado. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Escreva no comentário também. Deixe aí seu like. Você vai curtir às 19 horas uma super live, a live em casa para você curtir a live com a Laninha Santos. Você também não vai perder a live da Laninha. Já vamos atualizar a próxima. Você vai curtir também a live com Mari e Túlio. E dará início às 19 horas no YouTube, a live de Mari e Túlio. Confira a próxima live de hoje. Confira a próxima. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. E às 20 horas você vai curtir uma super live, a live mais esperada de hoje. No YouTube você não vai perder a live da Cachaça Cabaré, que dará início às 20 horas com Leonardo. Você vai curtir também Gustavo Lima e também Raíssa Rodada e Xande Avião, a super live de hoje. Raíssa Rodada, Xande Avião e também Leonardo, Gustavo Lima. E você não vai perder a super live para hoje. Comenta aí se é a sua melhor live de hoje. E aí nos comentários se essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixe aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você que te convida a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like. E também ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações das lives diárias e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho Pôs 21. Fique com o resumo das lives de hoje e também dos próximos dias. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Oh, 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 oh